Fala time de profissionais de todo o Brasil, tudo bem com vocês? O pessoal falou assim, digamos faz um vídeo lá que tá chegando muita dúvida sobre esse produto, como utilizar pra que ele serve É o Contempo V ou Contempo 5 da Esparta Se liga só que nesse vídeo aí, ficou bem legal Eu garanto, quem trabalha na linha texto de lavagem e higienização de estofados conhece o Contempo 5 ou Contempo V da Esparta, tá? Ele é um produto bem legal, é um produto muito tranquilo de trabalhar por ter o seu pH neutro Todos os produtos químicos tem pH, pH ácido, pH alcalino e pH neutro Pelo fato desse produto Contempo ter um pH neutro eu posso aplicar ele em qualquer tipo de tecido Tecidos naturais, tecidos mais delicados Ah, digamos, meu cliente tá com um sofá lá de 70 mil reais vem importado não sei de onde, linha ou egípcio, que não sei o que, assim assado Aí você para e pensa e lembra na hora do Contempo, tá? O Contempo, para quem conhece aí, ele é bem similar ao Extraction Eu sempre dou o Extraction como exemplo porque todo mundo conhece ele Só que o Extraction é levemente alcalino E por ser levemente alcalino, se eu colocar um tecido natural e não fazer o bom enxágue pode dar dor de cabeça Então entra o Contempo O Contempo, ele também é diluído em água Eu posso utilizar ele um para 40, até um para 60 Eu posso utilizar de 25 a 50, até 100 ml dele para um litro de água Depende muito do grau de sujidade E lembrando, pessoal, toda vez que eu falo para fazer uma lavagem Eu falo assim, tem que fazer o arroz e feijão Porque tem que ter um produto que é o detergente E tem que ter o produto que é para fazer a higienização Quando utiliza o Contempo, ele é neutro E quando utiliza um produto à base de peróxido de higiene Por exemplo, o Clean By Peróxido, ele tem o pH levemente ácido Aí você fala, pô Digão, então o Contempo é neutro, pode utilizar em tudo Já o Clean By, ele é ácido, pode utilizar em tudo também? Pode O Clean By Peróxido, ele tem o pH levemente ácido Porém, quando eu começo a diluir ele em água Essa agressividade do produto vai diminuindo bastante O Contempo V e o Clean By Peróxido É o par perfeito para tecido natural Então a partir de hoje, pegou um serviço, tecido natural Você para e pensa Contempo V e Clean By Peróxido Eu te garanto que você vai desenrolar muita coisa Não vai dar dor de cabeça E lembrando também, tem que fazer um excelente chave Para também futuramente não dar dor de cabeça Beleza? Eu quero agradecer vocês aí, tá bom? E sempre eu falo, curta o nosso canal, tá bom? Se inscrevam também que tem muito conteúdo bom E sempre você vai ser notificado Quando o Digão ou a Loja do Profissional postar alguma coisa a mais E lembrando também que eu tenho um Instagram Que chama arroba digão.lojadoprofissional Me segue lá que tem muitas dicas boas e gostas aqui Beleza? Então eu fico por aqui Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo